Música Então gente, nossa, quanto tempo faz que eu não vim aqui pra gravar um set de vlog pra vocês? Então hoje vai ser dia e eu vou ensinar como fazer ficha e resumo Pra quem não sabe sobre o que eu tô falando, essencialmente é isso aqui São fichas pra você que você faz pra estudar, porque você pode usar pra revisar o assunto Você pode usar pra memorização, você pode usar pra inúmeras, inúmeras coisas Eu, pra cada matéria, acho uma função diferente pra essas fichas E hoje o que a gente vai estudar juntos é farmaco E eu vou mostrar pra vocês uma das maneiras Meu Deus, o meu cabelo? Enfim, uma das maneiras que eu faço essas fichas Eu sempre faço elas bonitas assim, ó, coloridas Então eu vou mostrar pra vocês E é bem fácil, vocês vão ver, não tem muito segredo E vocês vão entender super fácil, eu acho que vocês vão gostar muito, muito, muito Bom, então eu vou começar explicando o processo antes de fazer a ficha Bom, eu sempre escolho um material pra estudar e basear a ficha nele Então no caso dessa matéria que eu vou estudar, que é farmaco, eu uso as anotações de aula O farmaco é uma matéria muito extensa, o pessoal é da área da saúde, sabe? Então, e o meu professor, ele disponibiliza, ele escreve no quadro, a gente copia e tal Tudo que a gente precisa, assim, de mais importante, de mais conciso E ele coloca alguns artigos também no disco virtual, lá que é a plataforma da minha faculdade, da minha universidade Pra gente ler e tudo mais Então eu, o meu material pra essa matéria é as anotações de sala Mas você pode usar livro, você pode usar slides, você pode juntar tudo e fazer uma ficha Então isso é a escolha dependente de cada um e dependente também da matéria que você vai estudar Nesse caso, então, eu vou usar as anotações de aula que eu imprimi Ó, essa aqui é da ficha anterior Eu imprimi em folha colorida porque tinha acabado a minha folha branca Mas no fim das contas, eu amei o fato da folha estar colorida Até comprei folha sulfite colorida pra imprimir meus resuminhos e anotações Então, ó, essa aqui é a ficha e aqui tá o resumo dela Então tá Júlia, e depois que você tem o seu material de base, o que você faz? Eu leio ele, que é muito importante Você dá uma primeira lida, destacar os pontos mais importantes, tá? Tipo assim, às vezes você vai destacar coisas que não é tão importante Mas numa primeira leitura, assim, pra você ler com atenção, perceber os pontos principais, assim Do que você precisa estudar E também pra você ter uma noção geral Não adianta você ir direto num resumo porque, tipo, você precisa saber, às vezes, alguns detalhes Algumas explicações que necessitam ser, né, esclarecidas Ok, feito isso, Júlia, o que você faz? Bom, temos duas opções A primeira opção é ler mais uma vez e sublinhar os pontos que eu vou escrever na minha ficha Isso vai, obviamente, colocar mais tempo no processo Então tudo depende de quanto tempo você tem Se você tem pouco tempo, a minha sugestão é Vá lendo e já escrevendo direto os pontos que você considera mais importantes na sua ficha Que é o que eu vou fazer Então, né, agora eu vou ir lendo as coisinhas que eu sublinhei E colocando na minha ficha o que eu achar mais importante dentro desses pontos que eu sublinhei E o que eu não colocar Eu vou pegar uma outra caneta colorida e eu vou sublinhar o que não está na ficha Eu gosto muito de fazer isso particularmente Porque às vezes eu coloco uma palavra na ficha e não coloco a sua explicação Ou o processo em que ocorre E daí aqui eu já sei que o processo vai estar sublinhado numa outra cor Então fica muito fácil de encontrar Se eu me esqueço ou acabo tendo alguma dúvida Então, tá aí alguma opção, né De colocar direto na ficha e sublinhar o que você não colocou E se você fizer o contrário O que você não colocou é o que vai estar com a cor velha E o que você colocou é o que está com a cor nova Então também funciona muito bem Agora, outro ponto bem importante para fazer uma ficha bonita A primeira coisa é você escolher as cores que você quer usar Escolher canetas que você se sinta confortável Para escrever e desligar e tudo mais E também saber fazer as bandeirinhas Os, sei lá, ícones Sei lá como é que vocês querem chamar isso Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando 10 tipos de títulos Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem Se vocês quiserem, posso fazer mais Eu sei fazer mais do que 10 Então vocês podem deixar aí nos comentários também Pedindo para você ensinar outros, ensinar novos Porque todas as vezes que eu faço eu invento uma coisinha diferente E depois escolhido as cores Pego o texto e vamos começar Bom, então eu já escolhi as minhas duas cores Eu vou usar rosa e verde As mesmas que eu usei, quase as mesmas, né? Mas eu usei também rosa e verde nessa ficha E resolvi usar rosa e verde nessa também Então um pouco sem criatividade, mas enfim Então a primeira coisa é fazer o título Eu gosto, como eu fiz aqui, de dividir a minha ficha em colunas Então eu tenho a opção de fazer um título grande Na primeira linha Que vai ocupar todas as colunas Ou fazer um título pequenininho só nessa coluna Isso varia muito cada opinião pessoal Eu tenho épocas que faço o título aqui Mas ultimamente eu tenho preferido realmente fazer o título Aqui na primeira linha, ocupando todo o espaço Então é isso que eu vou fazer Eu vou tentar fazer um título bonito para vocês verem Para vocês terem algumas ideias aí E vamos ver se fica decente Ó, só para vocês terem uma ideia É um título tipo, mega simples E que já dá um toque de capricho No que você está fazendo, né? Então, só para vocês verem aí Como é super, super tranquilo Que dá para fazer Então agora eu vou começar a escrever As coisas que estão aqui E vocês vão acompanhando aí Até o final E é bastante coisa Então eu vou deixar bastante coisa para trás Eu vou colocar realmente Só o que é mais importante Para não ter que escrever tudo, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí E aí Bom, gente Um detalhe que eu esqueci de comentar Mas que eu já sei que vão me perguntar Porque já me perguntam isso nos vlogs Me perguntam isso no Insta sempre É que folhinha é essa que eu uso para fazer essas fichas Eu acho que o nome é ficha mesmo Eu sempre vou na mesma papelaria E aí eu sei onde elas estão Eu só vou lá e pego Existem vários tamanhos Essa daqui, ó Para vocês terem uma noção Ela equivale mais ou menos A meia folha A4 Meia folha sulfite Então dá para Eu gosto bastante desse tamanho Porque eu acho que é um tamanho Nem muito grande Nem muito pequeno Tem uns bem pequenininhos Tem uns que são cards mesmo Assim, sabe? Aqueles desse tamanho Se você quer uma coisa mais rápida É bem legal também E elas são mais grossinhas Assim, ó Então não passa para o outro lado A caneta Você pode usar qualquer caneta Tipo canetinha Você pode usar qualquer tipo de caneta Que você quiser Porque não vai passar para o outro lado Para ela ser mais grossinha mesmo Né? Então, muito legal Então, só reforçando aí Como é que fica, ó Para vocês terem uma ideia Aqui dá para ver bem bonitinho Os lugares que eu sublinhei As coisas que eu não escrevi Certo? E aqui as coisinhas que eu escrevi Que são as que estão Na cor mais escura ali na folha Divididinho bonitinho Super ótimo Super maravilhoso Para dar uma boa realizada, né? Para fazer aquelas revisões Então, às vezes você estuda Com muita antecedência Para uma prova Ou você faz vestibular É super ótimo esses cards Para você revisar, sabe? Tipo, tira um dia Para fazer uma revisão Aí você pega os seus cards E fica lendo É super dinâmico E muito mais fácil E muito mais bonito também Porque uma coisa bonita Com certeza Dá muito mais vontade de estudar Vamos combinar, né? Tipo, você pega um cardzinho Bonitinho como esse Você fica tipo Ai, que amor Olha só o jeitinho que eu fiz Esse aqui está mais bonito Do que esse, né? Vamos combinar Acho que eu estava mais inspirada O dia que eu fiz esse Devia ter gravado desse dia, né? Queridos Mas, tudo bem, então É isso Esse foi o Estúdio Vlog de hoje Espero muito que você tenha gostado Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Deixar um comentário Se inscrever no canal E de me deixar aí sugestões Para novos vídeos Sugestões de cores Para eu fazer os meus cards Sugestões de tudo Que vocês quiserem me dizer Falar aí Pode comentar Tá? Eu adoro Eu sempre leio Eu não estou conseguindo mais responder Todos os comentários aqui no YouTube Mas eu leio todos, tá bom? Eu sempre estou lendo os comentários de vocês, tá? Então, um beijo E até o próximo vídeo Tchau